Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, você está desanimado? Está frustrado? Está perdendo as coisas? As coisas estão fugindo de você? Nossa, é muito difícil isso, né? Eu imagino, eu já passei por isso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você tem Deus. Se você tem Deus, não precisa se preocupar com nada, pois o Todo-Poderoso cuidará do teu futuro, cuidará do teu presente, do teu... Ele está cuidando do teu presente e cuidará do teu futuro. Não fique desanimado, não fique frustrado. Antes, louve, adora e glorifique o nome do Senhor teu Deus, pois Ele é poderoso, majestoso, glorioso para te abençoar. E Ele vai te abençoar, só espere o momento de Deus. Esqueça as coisas, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, o mais Ele fará. Entregue as suas preocupações, os seus problemas ao Senhor e Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.